Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como usar o verbo WORK de uma maneira que se você é iniciante possivelmente você ainda não sabe por isso não pula esse vídeo e continua aqui comigo até o final que hoje eu vou levar o seu inglês para um outro nível e você vai aprender a usar o verbo WORK de uma maneira muito diferente além disso de bônus hoje você vai aprender a diferença entre JOB e WORK que é algo que confunde muito as pessoas que estão no começo da trajetória de aprendizagem de inglês não se esqueça de clicar, se inscrever no meu canal e não se esqueça de ativar também o sininho gente, isso é muito importante e é a única forma que você tem de agradecer o meu trabalho gratuito aqui para vocês nas redes sociais vamos então para a nossa aula de hoje, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês geralmente você vai ver ela aqui do ladinho ou quando você precisar ver mais um pouquinho com a letra maior eu vou fazer isso daqui mas eu estou aqui atrás com vocês, tá bom? então primeiramente gente, se você é iniciante, com toda certeza você já conhece o verbo WORK que significa trabalhar e o passado dele comigo sei WORKED então ó, voltando aqui, o verbo no presente a gente fala TO WORK TO WORK e no passado com som de T, não é com som de D geralmente as pessoas falam assim, ó, WORKED isso daqui gente, vai te atrapalhar porque você não vai conseguir seguir o fluxo a pronúncia é WORKED WORKED deixa eu te mostrar por que que é WORKED olha esse padrão geralmente quando nós temos em inglês um verbo que termina em K antes dessa adição do ED que é a partícula que a gente usa para formar o passado quase sempre que a gente tem esses verbos terminados em K o som do ED vai ser som de T então ao invés de a gente dizer WORKED a gente fala WORKED 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 bem dessa forma aqui eu trouxe para vocês os exemplos então a primeira coisa que você tem que saber e que quase com toda certeza você já sabe é que isso daqui significa trabalhar então é uma ação eu trabalho, você trabalha, ela trabalha, nós trabalhamos e assim vai então aqui eu trouxe a frase para você I WORKED TOO MUCH I WORKED TOO MUCH LAST WEEK I WORKED TOO MUCH LAST WEEK eu trabalhei muito na semana passada vamos para a próxima WHAT TIME DID YOU WORK YESTERDAY? WHAT TIME DID YOU WORK YESTERDAY? QUE HORAS VOCÊ TRABALHOU ONTEM? E NO FUTURO WILL YOU WORK TOMORROW? WILL YOU WORK TOMORROW? VOCÊ TRABALHARÁ AMANHÃ? TODOS AQUI, GENTE, OBSERVE QUE TODOS ELES TEM O QUE? deixa eu voltar aqui para vocês todos eles, um segundo, tem o verbo WORK com o sentido de trabalhar isso é muito importante que você saiba mas agora nós vamos passar para o próximo ponto deixa eu só te ajudar com a pronúncia, vamos lá olha, a primeira frase I WORKED TOO MUCH LAST WEEK I WORKED TOO MUCH LAST WEEK excelente e depois nós temos WHAT TIME WHAT TIME DID YOU WORK YESTERDAY? WHAT TIME DID YOU WORK YESTERDAY? excelente E agora o próximo passo que eu vou te ensinar é agora o verbo WORK com o sentido de funcionar isso daqui, gente, é o que vai mudar o que vai fazer você diferente de um iniciante é saber que várias palavras uma palavra pode ter vários significados então o verbo WORK também significa funcionar o passado o mesmo WORKED funcionou TEACHER, mas como é que eu vou saber que você está dizendo funcionou e como é que eu vou saber que você está dizendo trabalhar depende do contexto, tá bom? porque em inglês é isso tem que ter contexto olha só funcionar, qual que são os usos que você vai pensar? um computador funcionar você pode pensar numa máquina que funciona ou não funciona ou não funcionou você pode pensar num método que não funciona pra você um hábito, uma dieta que não funciona pra você tudo isso, gente, vai ser o verbo WORK isso daqui é sensacional eu adoro ensinar isso daqui você sabe por quê? porque eu sei que vai transformar o seu inglês vai fazer você diferente porque todo mundo conhece o WORK como trabalhar às vezes até quem não estuda inglês mas quando a gente descobre que o WORK também é funcionar você fala JESUS CHRIST! REALLY? sério mesmo and then so on vamos lá então o passado e o presente o mesmo só a pronúncia um exemplo você fala ah cara uma pessoa diz pra você ah eu estudo inglês com música I study English with music e você fala really? this method doesn't work for me this língua pra fora this 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 method doesn't work for me esse método não funciona pra mim você vê? ou seja cara essa é a questão de estudar inglês com música não funciona pra mim olha o próximo exemplo did it work? did it work? funcionou? isso daqui tem contexto tá? sei lá talvez você tentou ligar seu computador tentou ligar uma máquina e não tava funcionando e eu pergunto did it work? funcionou? ok? e você fala no it didn't work não funcionou it didn't work ou então qualquer outro contexto aí de funcionar olha o próximo exemplo que eu trouxe pra vocês my computer is not working today my computer is not working today meu computador não está funcionando hoje viu? então aqui eu já tô falando de quê? de uma coisa eletrônica pode ser seu telefone pode ser uma máquina uma máquina pode ser a máquina de lavar pode ser enfim uma câmera qualquer coisa eletrônica também o carro e a gente colocou a próxima do you think it'll work? do you think it will work? você acha que funcionará? do you think it'll work? ok? então a gente usou de novo e o próximo ainda mais um verbo e a última frase próxima aqui deixa eu voltar this let me see oh sorry tá aqui próxima frase que a gente tem this excuse doesn't work anymore this excuse doesn't work anymore try to make up another one essa desculpa essa desculpa excuse não funciona mais tenta usar outra try to make up another one então para de dar desculpa gente oh com 10 minutos por dia 10 minutos por dia se você for disciplinado você fica fluente o que é constância? tite mais 10 minutos? tite mais 10 minutos? sério? tite mais 10 minutos? tô falando sério gente você só tem que ter o que? constância então stop making excuse this excuse doesn't work anymore para de inventar desculpa essa daí não funciona mais 10 minutos por dia dá pra você ficar fluente desde que você tenha constância o que é constância? não parar keep swimming continue you know this is the secret esse é o segredo e aí a gente tem o próximo passo vimos então deixa eu resumir aqui pra vocês que work to work tem dois significados pode ser trabalhar e pode ser funcionar os dois são verbos verbos nada mais é do que uma ação tá? é uma ação que você faz você trabalha e algo funciona e que que acontece? agora nós vamos ver alguma coisa que faz muita diferença na vida de quem estuda inglês que é a diferença I'm sorry a diferença entre work e job gente essa pergunta não é uma pergunta às vezes que eu recebo muito mas no geral é uma coisa que eu corrijo muito quando o aluno tá no começo a diferença entre essas duas coisas porque na tradução quando a gente coloca no google aparece geralmente aparece os dois isso daqui causa muita confusão hoje nós vamos aprender a diferença entre esses dois e você vai sair daqui um expert nesse assunto de work e job olha só as definições que eu coloquei aqui pra você work trabalho ou emprego projeto trabalho da faculdade e trabalho em si por que que eu coloquei? enquanto job vamos olhar a definição primeiro emprego ou trabalho trabalho assalariado isso daqui é importante embora esse trabalho aqui quando a gente usa work possa ser assalariado ele pode ser também usado com sentido de um trabalho da universidade um trabalho que não necessariamente que requer um esforço físico ou mental mas que não necessariamente seja um trabalho remunerado pode ser que seja tá bom? não tem problema só que ele ele tem essa variedade esses outros tipos de trabalho que a gente faz por fora o trabalho de casa o trabalho da escola também é work e já a palavra job ele sempre é referido a gente sempre usa ele pra se referir a um trabalho que você ganha dinheiro tá? you make money fazendo esse trabalho outro ponto importante na verdade gente esse é o ponto mais importante é o que eu vou falar agora sobre a diferença entre work e job o ponto principal que você precisa saber é que work ele pode ser duas coisas ele pode ser um substantivo e ele pode ser um verbo quando eu digo que ele pode ser um substantivo e ele pode ser um verbo olha só o que que acontece aí você fala pô mas como assim essa mulher tá falando substantivo e verbo mas eu não sei o que é isso não tem problema calma calma o que eu quero dizer é que ele pode ser trabalhar trabalhar é um verbo por quê? porque é a ação e ele pode ser ele pode ser emprego ou seja pode ser a coisa que a gente chama de substantivo então ele pode ser a ação de trabalhar mas ele pode ser também o seu emprego o seu trabalho então essa e enquanto job olha só deixa eu voltar enquanto job nunca pode ser verbo nunca você nunca pode falar assim ó i job eu trabalho e você do you job? não gente não dá pra usar job nesse contexto tá bom? job é sempre emprego trabalho é sempre coisa e nunca e nunca nunca never ever pode ser verbo às vezes eu escuto alguns alunos falarem assim peraí que eu não tô querendo voltar não na verdade eu quero vir pra cá às vezes eu escuto algum aluno falando assim ó i job every day eu trabalho todo dia é o que o aluno quer pensar mas não dá porque eu vou entender assim ó eu emprego todo dia pensa que coisa não dá pra dizer enquanto work sim work funciona dessa forma então deixa eu mostrar pra você aqui ó eu fiz alguns exemplos pra vocês tá he's going to his work ele tá indo pro trabalho dele ou pro emprego dele quando a gente tá falando no sentido de emprego trabalho ele pode ser usado da mesma forma ele é sinônimo só não dá pra usar quando sinônimo quando a gente tá falando no sentido de trabalhar agora ó this work or this job esse trabalho esse emprego doesn't pay well esse trabalho ou esse emprego não paga bem olha o outro exemplo i don't like my work eu não gosto do meu trabalho eu não gosto do meu trabalho i don't like my job sempre que for no sentido de emprego você pode trocar e pôr um ou outro funciona o problema o problema é querer pegar essa palavra aqui e querer achar que ela significa trabalhar entende? esse é o problema maior outro exemplo she is at work ela está no trabalho ou seja no emprego dela outro exemplo agora todos aqui usando no sentido de emprego não estamos usando no sentido de trabalhar eu saí do emprego do meu trabalho eu deixei o trabalho muito tarde na noite anterior na noite passada outro exemplo eu tenho muito trabalho eu tenho muita coisa basicamente seria nesse sentido muito trabalho para fazer novamente you see? agora olha com sentido why don't you get a job porque você não arruma um emprego viu? why don't you get a job you see? this is like com sentido de emprego what is your job qual é o seu trabalho and then he wants to quit his job ele quer sair do emprego dele ou do trabalho o que você tem que pegar como ideia geral é isso, tá? que o job ele sempre é usado no sentido de emprego e nunca como verbo vamos pegar mais um aqui os dois últimos exemplos que a gente tem yesterday I visited my friend at work yesterday I visited my friend at work next he did not go to work yesterday ele não foi para o trabalho ontem he did not go to work yesterday so you see? a gente usa os dois aí com os mesmos sentido claro gente o que acontece? tem algumas frases que combina mais com o job então não é muita questão de o que é certo o que é errado são palavras que se combinam mais as vezes por exemplo essa frase what is your job nossa combina muito mais com job do que work tá? então tipo tem uns que é questão de de pegar o jeitinho da língua mesmo deixei a regra aqui pra vocês ó nunca podemos usar a palavra job como verbo ou seja nunca pode significar trabalhar e sim trabalho ou emprego ok? essa é a coisa final que eu quero que você entenda deixa eu voltar pra cá mais um segundo pra você me ver essa é a aula de hoje eu espero muito mesmo que essa aula tenha te ajudado embora ela seja simples gente saber essas diferenças fazem toda a diferença na hora de você usar o seu inglês se você quiser ter aulas personalizadas ao vivo comigo manda uma mensagem pra mim send me a message tá? porque eu entendo tudo sobre o processo de aprender inglês sozinho e aprender inglês online tá bom? hoje nós já estamos em mais de quatro ou cinco países não tenho certeza acredito que cinco atualmente e temos aluno no Brasil e no mundo espero muito poder ajudar você também na sua caminhada that's all for today see you again next time bye bye have a good day see you later